Não atire, não atire, não atire! Ai, é do lado. Nossa, mano, que azar, velho. Cara, a Vaznevel é mais forte no multiplayer do que no outro modo, mano. Nossa, falta só mais uma. Cadê meu bagulho? Cadê a paradinha falando que eu consegui? Aê, porra! Mas, finalmente, hein? Cacete! Puta que susto! Não atire! Vale a Deus, eu vou supressar. Ai, agora... Matou, né? Matei. Ah, que que é isso? Eu dei um tiro na frente do cara, na cara dele. Ai, de novo. Não mata. Injustiça. Aê, otário! Ah, mano! Oh, demônio! O cara responda nas minhas costas! A cabeça! Ah! Pô, tava vendo uma sequência boa aqui, mano. Caraca, meu Vittal tá matando todo mundo aqui. Ninguém... Ninguém tá atirando no Vittal. Ai, caralho! Sai, porra! Ah! Vai tomar no cu, cara! Que é uma rua, hein! Que coisa! Olha isso, véi! Meu Deus do céu! Eita porra! É o cara deitado, véi! Uh! Eu vou ter um derrame. Ai, tô cega. Joga nos exames de rotina. O médico vai perguntar, mas por que você acha que precisa fazer o neurológico? Pra jogar o Fiddurk? Isso já é motivo para o cliente, né? É! Quem joga isso aqui nem precisa, véi! É! Aqui já tem um exercício diário aqui. Caraca! Caraca! Pô, vai tomar no cu! Não deu uma rotação as nossas infecas! Aí, pronto! Preciso dar uma arrumada nessa arma aqui. Ai, ai, ai! Ai, eu atirei nele, mas não matei. O cara apareceu do nada também. Olha, essa arma não tem alcance nenhum! Que arma que você tá jogando? Ah, Bryson 800. Ah, depende, pô. Você tem que colocar ela tudo pra longe. Caralho! Tava esse demônio aí! Embaixo do defunto. Comprisado. Nossa, eu matei só um cara, véi. Na cegua. Opa! Aê, na cabeça. Ai, que pariu Matei 5 caras, velho Nossa Repara, é doido Bota só mais um, vamos pegar o Vitalzinho Ué? Não O que aconteceu aqui? Tô cega pra caramba, não tá chegando nada Nossa, Vital, regaça Peguei o Vital, fude Não vai sustituir meu Vital, sai fora Para de ficar atirando nele Ah, destruíram Joguei o meu agora Vou sem bala Só mais um e eu pego o helicóptero Ah, esse choque aqui, mano Porra Vai, cai, sai daí Ae, peguei Nossa, bem na hora que eu matei o cara Peguei o helicóptero, o cara me matou Que sorte da porra, velho Nossa Vem Vem mais Agora Helicóptero é desse lado Pega essas bandeiras aí Ih, rodepul Ah, o cara botou uma minidispersão no meio Cadê o... Caraca Cadê os homens? Pegue a bandeira Nascer off Ah, não tem um cara não Ah, vai tomar no cu Eita porra Pegue a alfa Pô, cara Aí tu quer me dar um sniper Deu com a vaso neve na mão Morri Morri não Fui quase Joguei meu vital agora Aqui 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 Nossa Ai, peguei de novo Ele é Ele é Ops, aqui falho Achei muito ruim eu morrer agora Vai, caralho Mano, os cara estão muito Você quer ver que o próximo lobby vai vir No lobby de doido? É Cara, tá muito fácil de matar os caras aqui, né? É o dano que eu tô dando nessa porra aí Eu tô com 94 kills, né? Ah, porra Pegaram a nuke? Que porra é essa? Não, deve ser o B.A. De um estrago da desgraça, velho Nossa, eu julguei o Vitória e acabou A última kill foi a minha Que você deu sem kill, velho Kill, mano Que porra, velho Que que é isso, mano? Olha lá, olha isso, velho Pô, fala sério, mano Ai, nem peguei os jogos da Epic Games De grátis Eu ia pegar Tira Que coisa Vamos atrás Tipo É